Tem gente que vai pra fora do país e acaba se dando bem, por sorte. Por sorte. Por sorte. Espero ser perdoado também no final dessa minha história, com certeza. Porque se não for perdoado, é pior o teu fim. Não, não, não. Fui. Eu fui, super. Porque foi o seguinte, eu fui viajar, a primeira vez que eu tava viajando pra fora, eu nunca tinha ido, eu tinha acabado de terminar o namoro e tal, tava mal. Falei, quer saber, eu vou torrar um dinheiro, eu vou gastar, eu vou pra fora, nunca fui e tal, minha família não tem grana e tal, não sei o que, eu vou. E aí comprei uma passagem pra Itália. E eu não sei falar italiano, não sei falar inglês, não sei falar nada. Mal sei o português, fui pra Itália estudando frases feitas no avião. Aquelas frasezinhas de como é que eu chego lá, oi, oi, não tem os números. As mais básicas possíveis, pra você poder sobreviver, comer, beber água, pá. Exatamente. E a viagem, eu tinha que aproveitar ela inteira, eu não sabia quando eu ia voltar de novo, eu ia ter pra voltar à Europa de novo, eu ia aproveitar tudo, eu entrava em fila que eu não sabia do que que era. E aí fui indo e tal, não sei o que. E foi tudo dando certo, cara. Que bom. Impressionante, foi tudo dando certo. Eu não sabia falar, mas ia naquele meio enrolando e tudo e tal, perrengue. Mas em cada lugar que eu chegava, eu chorava. Era uma vitória, cheguei até aqui, sabe? Cheguei numa cidade. E é muito bonito mesmo a Itália, é deslumbrante. E é lindo, lindo, lindo. Cheguei em Roma e tal, não sei o quê. Bom, tenho que ir no Vaticano, né? Tenho umas coisas pra fazer, mas só consigo ir no Vaticano amanhã. E eu fiquei sabendo que o Papa aparecia quarta ou domingo, ou quarta e domingo, lance assim. E era um desses dois dias, o dia seguinte. Eu falei, bom, só tem amanhã mesmo, que bom. E fui. Eu falei, só tenho hoje, vou lá e tal. Ai, tô olhando aquela praça da Basílica de São Pedro linda e tal. Ai, que lindo. Ai, uma filha enorme aqui pra entrar, tinha que passar no detector de metais e tal. Porque, ai, tinha acontecido uma coisa de... Atentado. Atentado, isso. Aí tava tudo gradeado lá, a praça. Todos os monumentos, na verdade. E aqui no meio da grade, tinha uma passagem. Dois seguranças e algumas pessoas passando. Eu falei, ué, por que eles tão passando? É eu, ué. Que mal tem eu ir lá ver o que que é, né? Fui chegando, fui chegando e eu vi que tinha uns grupos. E os grupos passavam, meio direto assim, ia passando. Falei, ah, eu entrei no meio de um grupo, né? E passei. Entrou. Passei e tudo foi muito rápido a partir dali. Eu passei no detector de metais, muito rápido. Fui chegando muito rápido e tava perto já daquela janela que o Papa é anunciado, sabe? Quando viram o Papa. Isso, exatamente. Passei naquela janela, passei no portão, né? Entrei na Basílica. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui. Falei, obrigado, senhor, obrigado. É isso, eu tinha que estar aqui. Coisa linda. Quando a gente é malandro, agradece a Deus também, não? Calma aí, não foi isso. Eu, por acaso, tava ali. Não fiz por querer. Não era a minha intenção. Jamais. Foi uma maldade nenhuma. Nenhuma. Melhor que não foi. Tudo lindo, de repente, blém. Blém. Toca o sino, abre uma porta enorme, entra os cardeais. Vai ter uma missa agora. Eu falei, meu Deus, se eu estivesse na fila, eu não ia estar vendo. Era pra ser. Obrigado. Isso nessa Basílica. Não, na Basílica de São Pedro. Ah, tá mesmo? E tinha uma portinha. Ih, você... Ai, meu Deus. Ele sempre acha a portinha. Não. Em nenhum momento eu pensei em nada. Mas a minha galera... Que é o grupo que você entrou? Tava entrando. Na portinha. Eu não vou me separar. Esse grupo tão bonito. Eu não posso me perder do pessoal. Jamais. E fui, passei. E fui indo lá pra frente. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar perto do altar. Eu tava do lado daquele altar que reza a missa do Natal. Uau, a missa do Galo. É, aquela coluna em espiral de madeira. Botei a mão. Falei, meu Deus, eu tô aqui. Obrigado, é isso, senhor. Obrigado, Jesus. Olha, tá tudo dando certo. Aí começa a tocar a musiquinha. Eu falei, ué, eu estudei em colégio de freira. E eu não fiz comunhão, primeira comunhão. Minha irmã fez, meu pai fez, minha mãe fez. Eu que não consegui fazer. E era a música da hóstia. E todo mundo começou a pegar aquela fila. E quem pega a fila da hóstia vai até o altar. Aí eu falei, não, se eu tô aqui, eu tenho que aproveitar tudo. Era a minha comunhão ali. Eu falei, ué. É isso. Esse é o Brasil. Jesus, essa é a minha comunhão. Obrigado por tudo. Desculpa por todas. Aí eu comecei a pedir desculpa pra tudo. Ah, você foi pedindo perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Tem que se confessar antes, né? Claro. Você não confessa no caminho. Olhava o cardeal e falava assim, já comi gente que não podia. Aí andava, rapaz, já menti, já xinguei gente. Eu fui falando, juro pra você. E fui, entrei na fila e fui nisso. Não, obrigado, mas eu tinha que estar aqui. E como é que pega a hóstia? Nossa, nunca tinha. Não fez, não sabe. Eu não fiz, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se faz, se... Eu não sabia. Era assim, os cardeais ficavam no altar, principalzão, lá, né? Enfileiradinhos. Ficavam enfileiradinhos. E as pessoas iam, aí vagavam um, ia outro, aquela coisa assim. E eles de costa. Iam de costa, ficavam de costa e iam embora de costa. Eu vou ver. Agora, não. Pegou, não vi. Pegou da onde? Não conseguia ver de jeito nenhum. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Que vergonha, que vergonha. Aí, o que foi antes de mim, fez assim. Pegou na mão, falei, é isso. É isso. Aí, vagou um, o cardeal fez assim pra mim, eu fui indo. E aí, quando ele fez assim pra mim, ele olhou de cima a baixo e deu um sorriso assim. Aí que eu fui me enxergar. Nitidamente não era pra eu estar ali. Ah, você acha? Eu achei. Achei agora. Agora é ali que você percebeu, né? Vestido de mochileiro, mochila pra frente, de cascadura, pô. Ninguém vai me roubar. E todo mundo, ou de vermelho com crachá, ou de azul com crachá, eram grupos mesmo. Grupos. Vestido igual. E você de Havaiana, regata. Não, eu cheguei. Bandeirinha do Brasil, camisa do Flamengo, biscoito do Lobo. Quase isso. Quase isso. Meu Deus do céu, Paulo. Aí eu comecei a ratear na ida, né? Aí ele fez assim, não, tipo... Pega, já tá aqui. Tudo já tá aqui, vem. Aí eu aqui, aí ele, paz de Cristo. Então eu falei, paz de Cristo. E saí, dei três passinhos, ó. Selfie, pá. E fui. E eu tava feliz. Comeu a Oscar. Primeira coisa, cara. Faz um tempo. Ainda perguntou, tem manteiga? Saí da Basílica. Saí da Basílica. Fiquei na praça. Meu Deus, graças a Deus. É isso, obrigado, senhor. Não falta nada acontecer. Não falta nada. Deu papa. Peraí que falta o papa. Não. Não, não falta... Calma aí. Tava tudo dando certo. Tem que ter o papa, Fábio. Não, pode ninguém ver o papa. O quê? Não é assim. Não, não, não. Tinha uma freira na gradezinha lá, parada. Falei, vou perguntar pra ela, no meu jeito, que eu não sei falar nada, né? Permesso. Permesso. Papa Francesco. Ué. Papa Francesco. Papa Francesco. E que fim levou? Quede. 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 Aí ela falou, o negócio, eu entendi mais ou menos, que a biblioteca aparece e tal. Falei, ah, legal, legal. Mas se... Quando? E a... Quando? É o desespero que não vem a fala, né? É o sinal universal do quando, né? Quando? E ela repetiu. Ela falou, pô, não sei o que, não sei o que lá na biblioteca. Aí eu falei, não tô entendendo assim, mas what time? Aí que eu entendi, ela falou, em cinco minutos, e o Papa naquela janela, não sei o que. Eu falei, em cinco minutos? Falei, tá de brincadeira comigo. Falei, vou pra lá, pra frente agora. Não, vê daqui que é melhor. Eu entendo, é corporal que eu entendo, né? Ela falou, eu tô achando você falando, ela falou, biblioteca em italiano. Uma biblioteca é biblioteca, sei lá, qualquer coisa assim, é fácil. Aí eu fiquei ali parado, não deu dois minutos, abre a janela, aquele tapetão assim, aí vem o Papa Francisco, eu falei, meu Deus, obrigado, chorava. E o Papa falou, Paulo Matias, você que tem que lê pronto. É perdoado. Você passou de la cuenta, né? Você passou de la cuenta. E você viu o Papa? Viu o Papa, tirei fotinho assim, ó, com um papinho aqui no dedo, sabe? A gente quer ver tudo isso. Vó, claro, eu tenho, eu tenho. E olha ali o Papa, quase que não dá pra ver, podia ser qualquer um, mas é o Papa. Você vai fazer o Papa. Olha lá ele, pequenininho. E aí tirou a foto do Papa, viu, cara. Não, maravilhoso. E sem nenhum pecado, que você se confessou há dez minutos. Opa, eu tô de bobeira. Nossa, tinha pra ler, era tudo mal, amém. E é bom que a história que a gente conta, geralmente, é porque aconteceu tudo errado. E essa, aconteceu tudo certo.